Fala YouTube, bem-vindos agora ao canal Otis Robson do Lenteiro, bem-vindos agora ao canal Otis Robson do Marte Pinheiro, que nos chamamos ao 20 Otis Robson 38, tá bom? Hoje é um horário sério, comigo, com o Marte Pinheiro e com o Filme, com o Juan. Agora, vamos fazer o vídeo de 15 minutos agora, de CCA Cetologia, é um vídeo normal, sobre as escolas Emanuel, ao vivo nas escolas Emanuel, o nome da escola Emanuel. No ano passado, o Juan não gostava tanto de amigo, tá? Então, vamos fazer esse caso seríssimo aqui, que vai contar pra nós os alunos, tá? Os casos que não foram feitos de renação. E os casos também, pra completar, que a gente já fez da Vilma Vieira, porque maltratou o Juan, e o Juan escojava. É. Tem que ter falta de responsabilidade, né? Tem que ter isso com todos esses alunos. É. Mas agora é um vídeo bem totalmente, resolvido pra vocês, bem complexo. Espero que não dê acordo nenhum, tá bom, meus amores? Então, por isso agora, estou deixando marcado agora das escolas Emanuel. Instituto Educacional Emanuel. A escola onde o Juan estudou, né? E assim, vou deixar meu WhatsApp aqui, usar o botão online, e eu vou ligar pra ele agorinha. Pra eu ligar pra ele, eu quero te falar um negócio. Esses vídeos que estão sendo marcados aqui de gostei, vocês marcam o seu vídeo, e depois, exerfiquem outros as outras, tá bem? Também, compartilha o seu anormal, que está o anormal do diante, e que está renormal, você compartilha no link da sua descrição, e veja mais vídeos interessantes aí. Portanto, isso, é muito fácil saber, se por ter nusos, de colaborar um vídeo, de se ver, e de elogiar. Elogiar os vídeos que menciona, né? Então, é hora do seríssimo agora. Então, é hora do sério, pra gente poder contamizar. O filme chega um pouco pra cá. O filme chega um pouco pra cá. Então, é muito seríssimo agora. Todo mundo está à frente com o minuto. Ao 20 e 38, Otisópolis Toleteiro, ao vivo nas escolas Emanuel, onde o Juan estudava há muito tempo. Com essa tal de Ana Elisa, tal de Maria Tuada Barbosa, que ficava escutando o Juan. Eu peguei o endereço delas. Agora, nós vamos falar seríssimo, que o Zabu vai falar agora seríssimo. Vou entrar enquanto eu tenho o Zabu. Gente, agora seríssimo agora, pro meu canal aqui agora. Vou obter parte também do Juan, né? Vou ter isso aqui sabe. Então, fica ao vivo. Ao vivo. Nossa, a edição começa, né, gente? Tá chamando o Zabu. Quando vocês ficam aí, me elogiando. O Zabu vai falar agora sobre os detentantes do Juan. Na das escolas Emanuel. Que menina é essa? Os meninos que ficavam xingando o Juan. Ficavam tratando o Juan. Nas escolas Emanuel, agora acompanha com o Zabu. O Zabu vai contar. Pode contar, Zabu. Gente, é o seguinte. De acordo com isso, o Juan estudava lá desde 2014. Desde 2014, em janeiro, que eu estudava lá, meu irmão. Aí, não se importou mais. Ficava com as melhores profissões de apoio, né? Que ficava sem educação com ele. Havia uma vieira, né? Tudo isso agora ocorre. Nosso momento de vida. Quando o Juan estava lá, né, Otis? O Juan estudou lá. Não quis participar dos trabalhos. Não quis participar da moça cultural. Porque as meninas eram chatas pra ele. Antes disso, não queria se consultar. Os aborreiros são os, viu, gente? Oi, Canais, Otisotos. Gente, então, essas meninas também ficavam, né? Inveja do Juan, com inveja dele. Não queria que outro, né, fosse amigo, né? Esses meninos aí. O tal do Vitor Henrique. É o Vitor Henrique, sabor. É o Vitor Henrique B. Conheço ele. Ele já falou mal do nosso canal. É. Portanto isso, o Vitor Henrique era um doentinho. Um menino doente. Leijado. Era um menino, né? Eu não conhecia ele, mas ele era preguiçoso nas tarefas. Como assim, diz o Zio? Ele ficava cutucando o Vitor toda hora. O Vitor cutuca o Juan. E o Juan cutuca o Vitor. Mas isso não vai existir. Tudo isso que eu fome em Juan, o Juan não tem se publicado. Ele ficou de férias em julho, mas no 1º de agosto, no aniversário dele, dia 1º de agosto, ninguém festejou ele. Sério? Sério. Ninguém festejou o Juan. Quase o ano. Não pense. Então, tudo isso agora é normal que acontece. Como ninguém agora está em contato. Aí quando o Juan foi lá, né? Ele e as meninas que ele participaram, o Juan estava com a professora Madalena. É. Com a Madalena. E aí, não começou aquela atitude dele. Ele teve essa mania de dar dedo, pôr língua, bateram os meninos. E os meninos ficavam xingando ele. Só quando ele for fazer uma tarefa, os meninos começaram a achar ele de doido. É. É. Mas por um tanto assim, não foi complexo. Os meninos. Quando o Juan foi apresentar um trabalho lá, ele fica apresentando um trabalho. De repente, ninguém bateu palmas pra ele. Os meninos ficavam só tirando o sarro do Juan. Eu vi aqui no WhatsApp as meninas lá. Nem bateu palmas com o Juan, teve inveja dele. Teve inveja. Então, como isso tudo aconteceu, o Juan foi longe demais. Ficava pondo o dedo pra todo mundo lá. Ficava dando língua aos meninos. Os meninos tudo batendo nele. Ficava batendo no Vitor lá. O Juan não teve sorte dessa vez. Porque ele teve essa mania de cutucar o Vitor. O menino lá. Que é mais especial que ele. Que o Juan é mais especial do que ele. Ele é especial. Especial que a gente queija o saco dos outros. E não fica reduzindo. E fala que o especial é o Juan. Porque isso parece pra não ficar quieto. Uma pessoa que não fica quieta é especial. É mentira dele. O Juan é especial sim. De desenho. Que ele é desenho demais. Esses meninos estão perdendo a única com ele. Não respeita o Juan. Não faz nada. O que está perdendo o único é esse menino. Que não tem respeito aos outros. O que está perdendo a única com eles. Porque não respeita. Porque não faz tarefa. Não faz nada. O Juan faz todas as tarefas direitinho. Faz todas as tarefas. E essas meninas não tem como mandar nele. São todas paulacutárias. Essas meninas. Não presta pra nada. Não presta pra fazer tarefas. Essas coisas. Né? E daí o Juan foi lá e... Teve uma ideia de... Se meter na conversa do estudo do professor. Contou o Vitor Henrique. Se meter na conversa lá. Né? Ou se não faz tarefa. Se é o bando de pirrares. Se não faz tarefa. Não faz nada. Não faz nada. Ele foi desse jeito. É. Estou se comentando agora, Isabu. Mas o importante. Eu sigo tudo isso. Menos assim o Juan não teve nem uns dentes a falar. Desse tipo de alidência dos meninos. O Vitor Henrique fala mal do meu canal. Eu sei, Isabu. O Vitor Henrique fala mal do meu canal. O Vitor Henrique deu o que pudesse ao Juan. O Juan não respeitava ninguém. Chamava o Juan de doido. É. Muito simples. Muito simples isso, viu? Mas com essas coisas, ele tava... Ele... O Vitor, né? O Henrique é um menino. Doente. E não presta pra nada. Não presta nem pra fazer tarefa. Assim que o professor dele, né? É... Se chama Matalena. É, eu sei. Foi isso, né? Aqui ficava com o Juan de apoio. Quando a Sônia tava... E a Sônia vivia brigando com o Juan por causa das tarefas. É mesmo, Marti. É mesmo. O Juan... Eu ficava nervoso com o Juan. Porque ele não fazia as tarefas. Não fazia. Deixava as tarefas tudo pra trás. Eu ficava brava com ele. E a Sônia falou assim... Tem que fazer as tarefas. Que se não, eu vou danar com você. É. Você pede isso. É muito bem. Se não, eu dano com você. Te dá uma advertência. Chama sua mãe aqui. Eu chamo sua mãe aqui. Eu brigava com ele toda hora. Ué, não pode deixar as tarefas com qualquer coisa. Você pede ajuda pro xerife. O Mate, o Potes Robson. Ou que tem que estar na sua casa. Não fica assim, fazer tarefa, não. Assim, eu brigava com ele. É. E as manias dele de ficar... O Alexandre tá por aí. Mas agora tá num descolo ali seu. Mas bom pra ele. O dia todinho, né? Porque o mais reservado por ideias venha muito. É. Não tem um usuário, né? Que acompanha esses meninos. E a Sônia Correia é mais brava. É mais coisada. Né? Porque ela dá conselho aluno. Brigando com os alunos. Gritando com os alunos. Ela dá conselho. Ela não sabe falar baixo. Ela só sabe gritar. Mas era pro bem do Juan. Pro Juan fazer as tarefas dele. Pro Juan fazer tudo que é dele. Porque senão, ele pode acabar, né? Ficando de recuperação. Ou ficando de recuperação de alguma matéria. Né? Uhum. Tudo isso ocorreu. A Sônia é a mais braba. É séria. A Sônia é uma loira que ele gosta. Você falava assim. Juan, toda hora faz as tarefas. Tem que fazer as tarefas de casa. Pra não pôr o acordo. Você tem que fazer as tarefas, viu Juan? Senão dá acordo pra você. Viu? Aí você falava assim. Você ia dar na piscina barba com o Juan. Até ele fazer as tarefas de casa. Porque se você falasse, tem que fazer as tarefas de casa assim. Dá acordo, né? Ele deixou a tarefa sem fazer. Vem do matemático. Teve um dia que ele chegou lá com a tarefa sem fazer. Ele veio com a notação na agenda da Sônia Correia. E aí falava assim. O Juan não está copiando as tarefas direito. Ele estava copiando tudo errado. Escrevendo tudo errado. Sem capricho. É. Por isso, né? Eu vivia brigando com ele. Ah, eu vivia se colabando com ele. Essas coisas de ação. Não tem conseguido ainda. Eu tenho corrido o mesmo exausto. Todo mundo recebe a fala. Pessoal indo em diante. Não deu nem acordo disso. Se falar. Já tem uma coisa a coisa, né, gente? Que tem que ter acordo de escola. A escola foi para estudar. Para fazer memórias boas. Mas a escola particular não tem jeito. A escola particular é assim mesmo. Mas nem é particular. É. Tem umas coisas assim, Zabu. Que o Juan não deu um instante para falar. E ele ficava pulando palavras. Ele ficava pulando palavras. Não escrevendo a resposta. É. Desse jeito, viu, Max? Desse jeito. Não copiava as respostas. Fazia tudo pela metade. É. Eu sei. A Sônia viveu esculabando com ele. Esculabando com ele até. Deu a notação na agenda dele. Chamou os pais dele aqui e deixou ele de operação. Só que ele passou. Ele teve chance. Porque a Sônia passou agosto, setembro, outubro, novembro. Toda na viagem. Quem ficou com ele foi a Madalena. E a Madalena eu fiz isso pra ele. Em novembro a Sônia voltou pra ele. Depois ela liberou a ficar de férias, viu, gente? Ela liberou o Juan a ficar de férias mais cedo. É. É isso aí. Ele tem residência. Ela fica mais ativa ainda nos estudos. Não se importar com alguém. Não fazer nada. Que os outros sepassem. Reparar dos outros também. Que tem assunto, sabe, pra dizer. Do seu acordo mundial. Não tem um assunto melhor pra dizer. Quando está o de emprego. De professor mesmo. Que ele pegava o pé da gente. Né? Gente, mas... É... Zabu, é uma coisa anistual ainda. Porque a Sônia era mais... É... Era o coisado com o Juan. Né? Eu morava com você, né, Zabu? Nem era de papelão ainda. Eu morava com você. E eu lembro que a Sônia... E você esculpa uma barba com o Juan. Menos assim que ele tava deixando trabalho sem fazer. Ele não faz tarefa. Não faz nada. Não fica riscando agenda. Mas ele não riscou agenda. Quando eu aposto a Sônia, viu? Porque senão ele ia dar nada com ele. É. A Sônia. Eu conheço a Sônia. Sabe como é a Sônia? Não mexe com a Sônia não, viu, Juan? Porque cada coisinha errada que ela vê. Te manda uma nova divertência, viu? Só pra ver se você pode dar divertência. Mesmo assim. Que ela te deu um carinho. Mesmo assim que ela te deu um unicórnio. Ela deu um unicórnio pro Juan. É. Mesmo assim que ela te deu presente. Mas ela pode te dar uma divertência normal. Ela te dá a divertência de um sujeito. Divertência feia pra você. Pra melhor não passar seus limites. Não fica mais sem tarefa pra fazer. Porque a cada momento. Você pode perder seu ponto. Você pode perder tudo que é seu. Não pode fazer tarefa. Porque senão a Raquel pode tomar o seu zap. O Juan não tinha nem zap ainda. Ah, o Juan não tinha zap não. Ele começou a ter zap no aniversário dele. Dia 28 de agosto. Tal de Kaique. Né? Kaique é o amigo dele. Mas eu gosto do Kaique. O Kaique... O único que ele teve amigo. O único que ele teve amigo lá no Zabu. Era o Kaique. Mas ninguém. Os outros ficavam com inveja dele. Os outros ficavam com a posição que ele foi lá reclamando. O Sandel. Ah, o Sandel. Mal tratava o professor do mate. Mal tratava o mate. Não quis aceitar as tarefas do mate. Ficou só... Diverter-se por baixo à toa. E isso é falta de conversão. É falta de reação nesse coro desse professor. Não tem uma distância. Tanto que o professor não tem distância a ver o aluno. Não ensinar o aluno. Quanto o aluno tiver equipado. E quanto o aluno tiver nada pra fazer. E assim que ele faz. O Juan teve problema de professor também. Você também, Zabu. Teve problema de professor. 2014 que vem. Que... Que... Passado. Então tá. Gente, acabando o vídeo por aqui. Quem gostou desse vídeo, de medir ele. Deixa o like com o vídeo. Se inscreva no canal. E avalia mais. Deixa pra vocês. Falou, meu. Falou, meu. Falou, meu vídeo. Falou. Fica com Deus.